Bora lá então para mais um vídeo insano de Netspros, onde eu e você vamos nos manter atualizados de forma muito rápida. Acabou de ser publicado aqui no site oficial, o PathNotes, onde faz menção a tudo que está vindo para a gente após a manutenção. De primeira, trago para vocês a seguinte informação. Check-in de 14 dias, dois novos eventos vão ser realizados, o terceiro é na masmorra. Novos passes também serão adicionados, as campanhas diárias serão melhoradas. Aqui abaixo diz o seguinte, você pode ativar este evento de check-in gastando 2 mil diamantes e receberá um total de 7 itens especiais. Quais são os itens? Balança, canivete, pedra de refino, como você está olhando esse primeiro evento aqui. Aqui abaixo não preciso ler tudo, porque é simples de passar para vocês. Tudo isso aqui faz menção a recompensa de login do primeiro ao décimo quarto dia, onde tem páperos, tem ouro, tem panaqueia de desenvolvimento. E no décimo quarto dia você encontra um tirinho de 11. Nessa atualização a gente vai receber uns 40, 50 tiros. Muito bom, inclusive, né? Vai depender da sorte. Um pouquinho aqui para baixo, outro evento. Ganhe itens de recompensa ao concluir missões. Quais são as missões? Consumo de ouro, obter item. Obteve 30 itens, obteve 60 itens. Fez o check-in da guilda 3 vezes, fez o check-in da guilda 7 vezes. Baú de ouro, baú de ouro. Importantíssimo para a gente poder o paz esquivar o baú de ouro, todos os que puderem vir melhor ainda. Conclusão de missão, baú de seleção, tirinho de 11 ali para vir aleatoriamente de branco. A épico provavelmente, tá? Lendário é um sonho, já viu lá, né? 0,000... Mas vamos lá, continuando aqui. Evento de caça ao monstro. Muito fácil, quem estiver upando no mapa vai garantir mais invocação. Só aqui você observa que são 5, 10, 21, 32 invocações, matando monstros ali em Kill the Bet e Masmorra Especial. Super tranquilo. Coisa que a gente já faz diariamente para poder garantir ali mais uns tiros gratuitos. Evento de Masmorra. Já trouxe para vocês anteriormente. Floresta do treinamento estará com recompensa diária do baú vezes 2. Muito importante para quem está juntando um recurso para fazer o seu craft. Não deixe de participar. Passe! Quatro novos passes são adicionados. Passe de invocação, passe equipamento do corvo, passe de ouro e passe de criação. Mano, passe de ouro. Nossa! Não quero nem imaginar. Isso aqui, rapaz, ouro nesse jogo está escasso, hein? Vamos lá, campanha diária vai ser melhorada, um recurso automático. Função bate-papo adicionado, um recurso de denúncia. Está vendo aqui, mostrando o exemplo, o reporte? Interessante, né? Novo evento de coleta também aqui abaixo do token Corvo da Noite pode ser obtido através de compra na loja. Quais são as correções? Mas, removido o peso do desenvolvimento panaqueia, tanto aquele pote pequeno, quanto médio, quanto grande. Aprimorado o ícone de baú de seleção do recarga de tempo. Removido o período de tempo, removido o período de tempo para o pacote de provisão de ouro na loja do jogo e corrigido alguns erros de digitação. Claro que se tiver mais alguma coisa eu vou trazer para vocês. Mas agora você fica ciente, aguarda a manutenção. Deixa aquele likezinho para fortalecer. Compartilha isso com todo mundo que vai vir o item épico para você hoje. Fui.